E aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Próximo relato. O que era aquilo no escuro do quintal? É uma moça que nos conta. Eu nasci e cresci na cidade de Cambuci, mas quando completei 19 anos, resolvi me mudar para a região dos lagos, pois na época a cidade de Macaé estava com muita oportunidade de trabalho. Em cidade pequena é difícil encontrar emprego, né? E assim fui tentar a minha sorte na cidade grande. Lá conheci meu esposo, porém com o tempo e com a crise, acabei perdendo meu trabalho e ficando desempregada. Meu esposo trabalhava viajando e não ficava muito tempo em casa. Ele vinha somente uma vez por mês, então eu ia com frequência para a casa da minha mãe, na minha pequena cidade. A casa da minha mãe fica em um terreno muito grande, com muitas árvores frutíferas, que é cercado apenas com arame farpado, pois por ser um local muito calmo e pacato, não tem necessidade de muros. O local fica próximo a um rio na zona rural. A casa fica bem de frente para o quintal e conseguimos ver claramente a divisa com o terreno do vizinho pela manhã. Porém, à noite fica tudo muito escuro. Isso aconteceu na noite do dia 31 de outubro de 2015. Estávamos ali minha tia Elvira e eu sozinhas em casa. Minha mãe tinha ido trabalhar. Estávamos sentadas na sala e o sofá em que eu estava ficava bem de frente para a porta, de onde dava para ver o quintal, somente até onde a luz da varanda conseguia iluminar. O sofá que a minha tia Elvira estava era de frente para a TV. Deixa eu só ver se está tudo certinho, beleza. Nisso já era mais ou menos umas 11 horas da noite, pois sendo Halloween eu sabia que iria passar um filme de terror na TV e eu adoro ficar acordada até tarde para ver filmes assim, nessas datas. Foi quando de repente eu tirei os olhos da TV e olhei para o quintal, lembrando que havia muitas folhas secas no chão, né? Olhei para o quintal. No fundo do quintal eu vi uma luz passando bem devagar e indo para os fundos, mas parecia uma luz de vela sendo carregada por algo, um vulto muito negro. Foi quando falei baixinho para minha tia Elvira. Tia, olha aquela luz lá no fundo do quintal, eu acho que estão tentando entrar aqui. E quando olhei de volta para o quintal para mostrar para ela de onde vinha a luz, a mesma tinha desaparecido. Apagou aquela luz de vela. Mas aí eu pensei, ninguém vai entrar aqui assim não. Ah, pensa o quê? Peguei o facão enferrujado da minha mãe e chamei minha cachorrinha. Elvira não quis ir comigo, achou que fosse coisa da minha cabeça. Então fomos, minha cachorrinha e eu, até o limite da zona, até o limite de onde a luz da varanda iluminava, sabe? Quando do nada a minha cachorra saiu correndo, foi para dentro de casa, chorando como se tivesse apanhado de alguém. Eu não entendi nada. Ela é pequena, mas é muito bravinha, sabe? Tipo Rolissa. Não, a Rolissa não é brava não, ela só late bastante. Mesmo assim, eu fiquei ali com o facão na mão e disse, Quem tá aí? Vizinho, se for você, me diga logo o que quer e vai embora. E para minha surpresa, não me foi respondido nada. Eu não estava enxergando nada naquele breu. Porém, como as folhas das árvores estavam secas e caídas pelo chão, Eu ouvi quando passos lentos pareciam se aproximar de mim. Aí eu não aguentei de medo e, mesmo com as pernas bambas, eu corri para dentro e trancamos a porta. Mesmo dentro de casa, a Elvira também ouviu os passos nas folhas secas. Ficamos olhando pela janela, mas aquilo que estava lá fora não foi até a porta de casa. No dia seguinte, perguntamos ao vizinho se era ele, ou se ele tinha visto ou escutado alguma coisa. E ele disse que, nessa mesma noite, ele ouviu sussurros na janela de seu quarto, Que fica virada para o limite da nossa cerca. Mas eram sussurros que não dava para entender o que falavam. Pareciam risadinhas. Até hoje eu não sei o que ou quem era, mas nos causou muito medo. Meu relato pode não ser muito assustador, mas eu sinto medo até hoje quando lembro do ocorrido. Mas, infelizmente, na minha família, ninguém acreditou em mim e nem na minha tia Elvira. Todos caçoavam da gente, mas eu sei o que eu vi e o que eu senti naquela noite. Então, na noite do Halloween, na noite do dia 31 de outubro, Ela viu essa sombra negra levando uma vela no fundo. Mas por que será? Será que faziam parte das almas que vêm nessa data para o lado de cá? Ouviu os passos nas folhas secas e o outro ouviu o sussurro. Eu, gente, do céu, ai, credo. Me conta, gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.